Eu para sempre hei de te amar Azul e branco é meu manto Sempre alta nele Águia de rima, neném Alô, Vila Martilde Vai me conversar na porta E tem ideia É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matildense, bate forte, não falha Exalta a rainha raiz É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matildense, bate forte, não falha Exalta a rainha raiz Eu vou mais voar Até a guerreira das lutinas do arrepio Meu carnaval é um musical Bonte no palco principal É o único! Temos uma menina sonhadora Que fez da dança o seu ideal Inspiração, moto e a paixão Pra ser a prima bailarina, resplandece a estrela Talento que brilha, nos palcos eterna magia O cinema na TV, produções especiais Tupacopa de dancinha, alfalé de banhão E no coro, roda, raia e emoção O cinema na TV, produções especiais Tupacopa de dancinha, alfalé de banhão E no coro, roda, raia e emoção Ser temida, ser temida Realizou um sonho real A nova era dos grandes musicais A dança é paixão nacional Divina, a linha, dama do teatro musical A matarela em azul e branco Aplaudem os seus trinta anos de consagração E hoje a gente não pode dar raia É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração madridense, bate forte, não falha Exalta, rainha, raia Terê, meu carinha, raiz Sou da vila, sou feliz Coração madridense, bate forte, não falha Exalta, rainha, raia A minha guerreira, nas rotinas do Aipi Meu carnaval é um musical Ponte no palco principal Temos uma menina sonhadora Que fez a dança o seu ideal Inspiração, outra paixão Pra ser a prima bailarina Replandece a estrela Da lendo que brilha Nos palcos, eterna magia O cinema, na TV Produções especiais Tuba, cova, de dancinha Ao palé de tonhão Viva o corpo, roja, raia Em emoção O cinema, na TV Produções especiais Tuba, cova, de dancinha Ao palé de tonhão Viva o corpo, roja, raia Em emoção O cinema, o cinema Realizou Alegria, que alegria O cinema real A nova é a cria de bombas A dança é Paixão racional Divina Rainha Maravilha, filha O cinema A passarela em azul e branco A aplaude o seu trinta anos De consagração Veja de pé Não pode nada É meu lugar, minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matildense Bate forte, não falha Exalta Rainha, raia Dê, dê, meu lugar Minha raiz Sou da vila, sou feliz Coração matildense Coração matildense Bate forte, não falha Exalta Rainha, raia É assim que se faz Vila Matilde